Olá meus caros e caras amigas do canal da Futebol em Monsenho em Português, hoje trago-vos o meu top 5 de sapatilhas de futsal. Vamos começar aqui o meu top 5 pelas Munique Greco. Porquê é que escolhi as Munique Greco? Principalmente pelo peso desta sapatilha de futsal, que é sempre um fator muito importante na decisão quando vais escolher a comprar a tua próxima sapatilha de futsal. Tenho que destacar que esta sapatilha acaba por ser uma excelente opção também por causa do seu preço à venda na Futebol em Monsenho e também pelos detalhes que ela tem aqui. Tens a zona da biqueira extremamente reforçada, tens uma meia sola de muita qualidade, pelo que ela vai estar devidamente ajustada para que tu possas fazer os movimentos muito bruscos que vais fazer sempre dentro de um recinto de pavilhão, seja em parquê ou até mesmo se jogas com os teus amigos na quadra do teu bairro. Por isso eu acredito que estás à procura de uma sapatilha com um preço de facto acessível, mas que de facto tenha resistência também ao largo do tempo. As Munique Greco são uma excelente opção. No posto número 4, tenho aqui as Joma Top Flex. Esta sapatilha vai sempre estar em qualquer top de qualquer pessoa que se dedique a fazer este trabalho que nós também aqui fazemos. Porquê a Top Flex? A Top Flex é uma das sapatilhas de futsal com mais qualidade barra rendimento que nós temos à venda na Futebol em Monsenho e também tens uma grande variedade de colorways desta sapatilha de futsal. Tenho de destacar que o material de pele desta sapatilha é de facto a sua arma. Tens também umas zonas de contacto extremamente reforçadas nesta sapatilha, bem como que a sua sola é de facto extremamente brutal e está devidamente desenvolvida para situações em que de facto tens travas muito e de facto ela tem muita durabilidade e tem também muita resistência e uma caixa de amortecimento muito boa para que tenhas esse rendimento dentro de uma quadra de futsal que de facto estás à procura. E vais encontrar esta sapatilha com uma relação qualidade-prece também muito boa na nossa web da Futebol em Monsenho. No terceiro lugar, trago-te as novas React Gato. Esta sapatilha de futsal para mim é da G que tem o melhor desenho que já vi nos últimos tempos, especialmente através da Nike Futebol porque a Nike também sempre trabalhou muito a sua vertente de futsal. Esta sapatilha também tens uma nova sola, tens também uma distribuição nova de pontos de amortecimento porque lá está, é uma zona de muito desgaste, a zona aqui da sola do pé e também tens aqui a zona do knit, está devidamente redesenhado para que tu de facto tenhas o máximo de conforto e contacto com a bola que creio que é uma das grandes armas desta nova React Gato. No segundo lugar, trago-te as novas Adidas Fevere Nova Cort. Porquê é que escolhi as Fevere Nova Cort para este segundo lugar? Além do mais de ser a nova sapatilha de futsal de topo de gama da Adidas, vens aqui já com novas tecnologias aqui nesta sapatilha. tens uma nova caixa de amortecimento que é a Light Strike, bem como que todo o upper desta sapatilha já é totalmente sintético e também com essa pequena dedicação ao Mundial de 2002, à bola Fevere Nova, pelo que não posso deixar de destacar esta nova geração de sapatilhas de futsal da Adidas, que têm vindo também a trabalhar muito nesse sentido, pelo que não podes descurar esta sapatilha dentro das tuas opções que tens à venda na Futebol em Moncha. E para finalizar o meu topo, trago-te as novas New Balance Audazo. As New Balance Audazo, para mim, são uma excelente opção para ti que estás à procura de uma sapatilha de futsal. A nível de relação qualidade-preço, também creio que está, de facto, muito boa. Esta sapatilha de futsal é feita de material totalmente sintético. Tens uma nova caixa de fresh foam na caixa de amortecimento desta sapatilha. Tem um design, para mim, é minimalista, pelo qual que, ou seja, sempre vais-te destacar na mesma por causa que ela tem uma grande variedade de cores. A sua sola também está devidamente preparada para esses impactos. Por isso, também essa combinação da sola com o fresh foam, para que, de facto, possas ter o melhor rendimento dentro de campo. Esta sapatilha de futsal, como podes calcular, tenho que recomendar, porque também é a escolha de Janice Silva, que é a jogadora de futsal da Seleção Nacional e do Benfica, bem como que do Éric Mendonça. O Éric Mendonça é campeão do mundo de futsal pela nossa seleção e também joga no Barcelona. Vais poder encontrar conteúdo feito connosco junto com o Éric, pelo que vais ter todas as impressões necessárias para poderes, de facto, tomar a decisão pelas novas New Balance Audazos. E pronto, Malta, este é o meu top 5 de sapatilhas de futsal que temos atualmente à venda aqui na Football Em Motion. Se eu me esqueci de alguma coisa ou utilizas algum modelo em específico que também incluirias no teu top, não te esqueças de comentar, meter like e até ao próximo vídeo.